Longe de você Longe de você Eu começo a sorrir Eu começo a sorrir Eu começo a sorrir Não quero desperdiçar A chance de ter encontrado você Hoje o que eu mais quero é fazer você feliz Vejo as pessoas E sei que juntos nós podemos muito mais Eu vivo na espera de poder viver a vida com você Que mundo é esse que ninguém entende o sonho? Que mundo é esse que ninguém sabe mais amar? Pra tanta coisa que faz mal eu me disponho Quando eu te vejo eu começo a sorrir Eu começo a sorrir Molduras boas não salvam quadros ruins Eu procurei a vida inteira sem saber bem pelo quê Mas se pelo menos você estivesse aqui Eu conto as horas para estar com você Estive lá na sua presença Só pra saber o que você diria sobre nós O que te diz mais? O que te diz mais? Transcrição e Legendas Pedro Negri